Confesso que eu nem ia gravar esse vídeo, gente, porque eu tô viajando, né, eu tô aqui em Praga, mas vocês me pediram tanto que eu não resisti, né, eu ouvi o pedido de vocês, deixei a minha mãe e minha irmã lá, turistando e tal, e vim aqui um pouquinho mais cedo pra gravar. Então hoje eu vou falar dos meus looks preferidos, que eu mais gostei, os que eu não gostei tanto. Lembrando que antes de começar a falar dos looks e falar a minha opinião, a gente tem que pensar na situação, né, então onde era esse casamento? Era um casamento à tarde, então tem todo um dress code que tem que combinar com a ocasião. Então era um casamento de dia, né, uma vibe mais campo, então looks também com muito, sei lá, muito brilho, muita coisa, talvez não combinassem tanto, beleza? Primeiro look foi um look que eu adorei, que é da Giovanna Eubank, e eu acho que assim, gente, é a família mais fofa do Brasil, né, todo mundo super encantado com a família dela, e não é pra menos, eu acho eles super lindos, simpáticos, maravilhosos. E eu acho que ela arrasou no casamento, ela era madrinha, então todas as madrinhas tinham um dress code também, né, tinham que ir em tons de rosa, isso era muito comum nos Estados Unidos, agora tá muito comum no Brasil também. E eu gostei bastante do look, gente, eu gosto desse look mais minimalista, e como eu falei, eu acho que combina com a ocasião, porque era um casamento de dia, então um look muito carregado, com muito brilho, muito bordado, talvez não ficasse tão adequado, sabe? Então eu acho que ela acertou, é um vestido simples, no sentido que, né, não tem muita coisa, não tem bordado, não tem renda, mas é uma cor linda, eu achei que ficou lindo pra ela, eu acho que ela ficou linda de rosa, eu gostei que ela usou joias, eu acho que é turmalina, né, que é um verde água, eu acho que o contraste do rosa com o verde água ficou muito lindo, ela acertou em cheio. A única coisa que eu não gosto tanto, talvez, é de sharp combinando, mas também é só um detalhe, sabe, que eu não sou apaixonada por esse tipo de sharp assim, muito combinando, mas eu gostei, no geral eu achei que ela tava linda, eu gostei do cabelo também, meio bagunçadinho, assim, eu acho que a cara dela é mais escolada, eu achei que ela arrasou, gente. E a Titi, meu, maravilhoso, eu adorei essas daminhas de Dolce & Gabbana, com floral e tal, eu achei que também super combinou com o casamento, as flores dos vestidos das daminhas eram da cor, das flores do casamento, cor de rosa, né, eu achei super alegre, lindo, as daminhas foram, assim, tipo assim, os meus preferidos do casamento, sério, eu me apaixonei. Agora vamos falar de um look polêmico da Camila Coutinho, do blog Garotas Estúpidas, e, gente, eu acho, esse, eu tava acompanhando nas redes sociais, e muita gente não gostou do look dela, né, não gostou dessa faixa, não entendeu essa faixa preta, só que a gente tem que pensar no estilo de cada pessoa, então, cada vez mais, eu acho que a Camila tá tendo um estilo, é que as brasileiras, normalmente, não gostam tanto, que é um estilo mais conceitual. Então, a brasileira, normalmente, gosta de coisa mais princesa, mais romântica, mais feminina, né, e esse vestido da Camila é mais moderno, é mais conceitual, é mais, né, essa coisa conceitual mesmo, então, é uma coisa que a brasileira não tá tão acostumada, mas eu acho que combina com o estilo da Camila, ainda mais como blogueira de moda, que ela tá sempre aí, viajando nas Fashion Weeks, ela sabe tudo das últimas tendências, eu gostei do vestido, sim, é um vestido Giorgio Armani, eu achei o corte incrível do vestido, eu gostei da produção, sabe, essa coisa clean, eu próprio usei, né, aqui na Europa também, o cabelo pra trás, bem clean, assim, eu acho que fica muito bonito, eu acho que fica moderno, o brincão também, muito lindo, tudo muito clean, né, eu acho que tem muito a ver com ela. Sobre a tal da faixa preta, eu acho que é fashionista, sabe, dá o toque fashionista pro vestido, meu único porém, é que eu acho que ela chamou muita atenção, talvez a gente olhe pra faixa, antes de olhar pro conjunto da Camila, que ela é linda, né, mas, gente, eu gostei sim do look. Agora vamos pra um look que eu não gostei, que é da Bruna Marquezine, confesso que eu não entendi esse look, porque eu acho assim, gente, estamos num casamento, sabe, Fashion Week é Fashion Week, eu acho legal ousar, eu tô adorando os looks da Bruna ultimamente, na Fashion Week eu achei que ela arrasou, ela tá usando mais, sendo mais fashionista, mas eu acho que tem lugares, sabe, pra você ousar no dress code. Uma coisa é você ousar num look mais, é, igual da Camila, que era mais conceitual, outra coisa é você ousar numa jaqueta de couro, que não tem nada a ver pra um casamento, sabe, o casamento ainda mais da Marina, que era um casamento super de princesa, entendeu, ela estava de princesa, era um casamento de princesa chique, elegante, então eu acho que ela errou, não no look, porque esse look seria bonito pra outra ocasião, sabe, pra, sei lá, passear aí no Fashion Week em Paris, seria lindo, né, pra um jantar chique, seria super bonito. Agora, a jaqueta de couro pro casamento pode ser a jaqueta mais chique do mundo, eu acho que não rola, sabe, eu achei que ela tava linda, tudo, só que o look não estava adequado pra ocasião, eu pelo menos não gostei, eu acho que toda essa modernidade aí não entra na minha cabeça. O óculos também, eu achei muito fashionista desnecessário também pro casamento, por ser um casamento, mas o vestido em si é lindo, o sapato é lindo, tá muito em alta usar esse sapato escarpin pra festas agora, né, eu acho bonito, enfim, um look lindo pra ocasião errada. Lala Rude Musa, eu achei, eu acho, normalmente eu gosto bastante dos looks dela de casamento, eu acho que ela acerta bastante, e eu achei esse look um dos mais lindos da noite, é um Gucci floral, estampado, fluido, isso que eu falo, gente, olha ela acertando o dress code, sabe, tinha tudo a ver com ocasião, então o vestido fluido, né, aquela coisa romântica, tinha muito a ver com a vibe do casamento, acho que ela acertou em cheio, as cores estavam lindas, a combinação do azul com rosa clarinho, com amarelo, como o vestido tinha bastante informação, ela usou o cabelo pra trás, eu achei que isso, ela acertou totalmente também, porque daí, né, mostrou o rosto, não ficou too much, o brinco, a pedra combinando com o vestido, enfim, foi um dos meus preferidos da noite, eu achei que ela estava maravilhosa, arrasou. Lu Tranquese foi um vestido totalmente diferente da Lala, né, ele era totalmente estruturado, vermelho, só que eu achei muito bonito, eu gostei, eu gosto desse estilo também, mais clean, só com um corte bonito, com um detalhe, que no caso era o laço, eu achei bem bonito esse laço do lado, eu achei que ficou chique, sabe, eu gostei bastante, lembra um pouco um presente de Natal, mas um presente de Natal top, sabe, um presente de Natal que eu gostaria de receber esse vestido, entendeu, eu achei muito lindo, eu gostei do vestido, eu acho que ela morena, ficou muito bem com vermelho, é, a única coisa que eu não amei muito foi o cabelo, eu não sei, gente, eu tenho um pouco de medo dessa trança de lado, sabe, eu acho que talvez um coque, alguma coisa assim, teria ficado mais chique, não sei, pode ser, será? Nativosa, minha amiga, maravilhosa, outra que sempre acerta nos casamentos, eu adoro o estilo da Nat, tanto no dia a dia, quanto pra casamentos, eu acho que ela sempre opta, ela é tipo eu assim, sabe, que normalmente ela opta por coisas mais clean, então ela nunca tá too much no casamento, você vai ver, ela nunca erra pro over, sabe, ela tem um estilo também mais minimalista, mas ao mesmo tempo não é tão conceitual como o da Camila, ele é mais feminino, sabe, aquele vestido que todo mundo gosta, todo mundo quer usar, eu acho que a Nat é bem assim nas festas, eu gosto bastante, ela pra mim também foi uma das mais bem vestidas, eu adorei o vestido, o modelo, né, o modelo simples, mas ao mesmo tempo bonito, eu gostei muito também da cor, eu acho que combinou pra essa questão do casamento de dia, né, ela fugiu um pouco dos tons pastel, não usou rosinha, tal, não usou o azulzinho, que também são cores que as pessoas usam mais nesse tipo de evento, né, ela foi pra um laranja, pra um coral, que tá super em alta também, e ficou super legal, e ela se destacou por conta disso, e o vestido, apesar de não ser bordado, nada, tinha um detalhe diferente no próprio tecido, né, uma textura no tecido que deixou ele super interessante, enfim, gostei bastante, a Nat arrasou. Outra que sempre arrasa nos casamentos é a Tássia, e eu tava super curiosa pra ver o look da Tássia, porque eu acho que ela pensa muito, assim, nos looks, sabe, especialmente de casamentos também, eu acho que ela pensa, ela vai atrás, sabe, de um look que tem realmente a ver com o casamento, e acho que ela super acertou nesse Zuhair Muhad, eu gostei bastante, ela foi pro azulzinho, o azul Serenity, que tá super em alta, eu adoro esse tom, eu tenho um vestido desse tom, e ela foi pra renda, tudo pra transparência, mas ao mesmo tempo não era uma renda, é uma transparência que a gente se vê muito por aí, né, era um modelo diferente, eu gostei muito da manga, eu achei incrível essa manga meio 3 quartos, meio morcego, assim, eu não sei como fala ultimamente, mas na velha guarda era morcego, que tem, assim, né, que é mais diferente, mais volumosa, eu achei muito, muito lindo, a única coisa, gente, é que vocês sabem, pro meu estilo, eu acho que o cabelo dela foi um pouco too much, porque eu sou assim, né, vocês sabem que, assim, eu uso um vestido mais pá, daí o cabelo tem que ser mais básico, porque eu achei que o vestido tinha muita informação, daí o cabelo tava lindo também, até salvei a referência que eu achei maravilhosa a trança, mas eu achei que daí ficou as duas coisas, muita coisa, sabe, a renda, tal, com vestido, com, com, com a trança também muito romântica, eu acho que um rabo, assim, pra trás, mas pá, sabe, mas sem nada, apareceria mais o vestido e não brigaria tanto, mas esse é meu estilo, eu acho que a Tássia combina com essa coisa maximalista, porque ela é assim, né, a gente vê todos os looks dela, tem essa onda maximalista, então pra ela combinou, mas no meu caso, eu usaria um rabo, uma coisa mais clean, sabe, Jade Seba, minha amiga, maravilhosa, e eu adorei o look da Jade, a gente conversou antes dela ir, né, pro casamento, eu já tinha visto, e eu gostei bastante, porque ela, eu gosto dessa coisa de você não ter que usar renda, você não ter que usar um brilho pra você se destacar, sabe, você se destacar pelo modelo do vestido mesmo, por essa coisa, é pelo modelo, realmente, é uma coisa mais clean, mas que se destaque, porque é um modelo incrível, sabe, eu acho que o modelo dela foi bem bacana, eu gosto bastante dessa vibe princesa, com bastante pano, eu achei que ela acertou no cabelo também, no coque, né, porque daí apareceu mais o rosto, apareceu os ombros, eu acho que deixou o vestido, mostrou mais o vestido e não ficou nem um pouco over, né, enfim, eu acho que ela tava simples e bonita, gostei da cor, achei super acertado pra ocasião. Camila Coelho, de Azul Serenity, falei que essa cor ia bombar, e outro vestido que eu adorei, também é um vestido que tem transparência, tem bastante movimento, bem fluido, tem, parece umas flores, né, mas uma flor, é um babado mesmo, né, tipo um babado, assim, aqui em cima, eu achei muito bonito esse vestido, eu acho que deve ser aquele vestido que ao vivo deve ser mais lindo ainda, porque quando anda, eu acho que tem um super movimento, assim, que também combina com o casamento de dia, né, gente, essa coisa mais fluida. Enfim, cabelo pra trás, tá vendo? Que daí, imagina se ela tivesse cabelo solto ou com trança e tal, eu acho que teria atrapalhado, já que tinha bastante informação na parte de cima, então ela deixou o cabelo pra trás, que daí apareceu mais o rosto dela, não brigou com o vestido, então eu achei que ela estava maravilhosa, aliás, a Camila sempre acerta, né. Paula Fernandes, quem diria, foi super clean pro casamento, e gente, vocês vão falar que eu tô puxando o saco e tal, mas eu gostei também do vestido, eu gostei da maioria dos vestidos, eu achei que o vestido estava super bonito, eu gosto dessa coisa de ser uma capa, sabe? Eu achei que ficou super legal, tipo, uma capa, assim, eu achei que deu um toque mais moderno. Esse decote, que parece um decote gota, né, não é o meu preferido, tá? Não é o meu decote preferido, eu acho que às vezes pode ir um pouco pro brega, mas não sei, nesse caso eu gostei, porque eu acho que o vestido era tão assim, não tinha nada, sabe? Uma cor bonita, uma cor romântica, então eu acho que não ficou brega, eu gostei, não é o meu vestido preferido da vida, mas eu gostei bastante, né, ela ficou legal. Sasha Meneghel, gente, peço, olha que linda a Bruna nessa foto, sem a jaqueta, por favor, gente, eu não sei quem colocou a jaqueta na menina, que maldade. Enfim, a Sasha foi com o vestido da Fabiana Milazzo, que é a mesma estilista do vestido azul que eu usei no último casamento aí que eu fui, que bombou também, e ele até tem um bordado mais ou menos parecido, assim, não, quer dizer, uma renda mais ou menos parecida, eu achei lindo esse vestido, não dá pra ver muito bem, assim, nessa foto, não sei se eu vou conseguir colocar aqui pra vocês, mas eu achei o vestido lindo, eu adorei, eu adorei o bordado, porque não é um bordado over, sabe? Eu adoro essa cor de nude, tudo assim da mesma cor, sabe? Eu acho lindo, eu acho que ficou super chico o vestido, nossa, eu amei, foi um dos meus preferidos. Agora, a Sabrina, gente, foi uma decepção, não gostei do look dela, porque eu acho que é isso, casamento, você não brinca tanto, não é semana de moda, sabe? Eu acho que casamento tem um certo traje que você tem que seguir, sabe? Vocês não acham? E eu achei que ela ousou muito, eu gosto dessa saia volumosa, eu gosto, mas eu acho que o problema é que a blusa parecia muito uma camiseta, entendeu? E eu acho que desmerece um pouco a cerimônia, a ocasião. Eu acho que talvez se ela quisesse usar, ela poderia ter usado essa saia com, sei lá, uma camisa, sabe? Uma camisa, talvez, se ela quisesse fazer uma coisa mais ousada, mais fashionista, mas talvez com uma camisa ficaria mais bonito, né? Uma coisa mais chique mesmo, pra não parecer muito descolado demais, né? Coisa que a ocasião não permite. O óculos também, eu dispensaria, mesmo sendo um casamento de dia, eu acho que o óculos fashionista não combina nessa ocasião, mas o amarelo fica bem nela, né? Deveria usar mais amarelo. Maria Rude, pra quem não sabe, ela é irmã da Lala, e muita gente me pediu pra falar do look dela, porque é um look que a Lala já usou em outro casamento. Então, me pediram pra falar o que eu acho disso. Gente, eu acho incrível. Eu acho que vestido tem que ser reciclado mesmo, sabe? Porque hoje em dia, com a era das mídias sociais, a gente nunca quer ficar repetindo muito vestido, né? Tipo, porque, ah, eu já acabei de postar, não sei o quê. Então, eu acho que tem que fazer isso, tem que fazer uma reciclagem dos vestidos. Eu, com as minhas amigas, que temos a mesma altura, a gente sempre faz isso. Eu acho incrível, gente. Da mesma família, amigo. Eu acho super chique, sabe? Eu acho chiquérrimo você revezar mesmo, você reutilizar o vestido, porque, né, ninguém quer ficar mais gastando, gastando, gastando coisa supérflua. Eu acho que o mundo tá assim, tá mais essa coisa de reutilizar as coisas, gastar com mais consciência. Então, eu acho incrível emprestar o vestido, sim. Super uso o vestido emprestado. Aliás, próximo casamento que eu vou, já vou emprestar um da minha amiga, Débora. Beijo, Debs. E quando a Lala usou esse vestido também, muita gente não gostou. Eu amei. Eu gosto desse estilo romântico. Eu sei que também é o que muita gente não gosta, porque as brasileiras também, no geral, a gente gosta de uma coisa mais sexy, mais mostrando corpo, mais feminino. E esse é um feminino, mas mais pro romântico mesmo, no sentido que não desenha muito corpo. É mais fechado, é gola alta. Mas eu acho esse vestido lindo, eu acho ele chique, sabe? Eu acho fino. E como ela colocou o cabelo pra trás, eu achei que ficou bem legal. Pra terminar, vamos falar do vestido de noiva, né? Da Marina, que foi o grande vestido da noite, obviamente. Muitos pensam em torno desse vestido, que foi feito por Dolce & Gabbana, que são estilistas muito famosos da Itália, especialmente pra ela. E, gente, eu achei... Olha, eu fiquei olhando, olhando, olhando o vestido, e eu não tava sabendo se eu tinha amado ou não. E, assim, eu achei o vestido muito bonito. Eu acho que ela tem essa vibe princesa, e o vestido foi um vestido de princesa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, uma princesa moderna. Porque, em cima, ele tinha um corcelê. Ele era todo mais sexy, né? Modelava bem o corpo. Tinha estrutura de corcelê, que é muito a cara da Dolce & Gabbana, né? Eu tenho um vestido de Dolce & Gabbana que tem um corcelê muito parecido. Então, é o DNA da marca. Então, eu achei muito legal eles fazerem isso. E eu gostei da saia volumosa também, o modelo do vestido. Apesar de ser clássico, eu acho que ela é clássica, né? Então, eu achei que ficou perfeito no corpo dela. Eu achei muito bonito. O detalhe atrás, nossa, eu achei muito lindo. O detalhe atrás, os botões. Achei que ficou muito chique. Mas, eu não sei. Eu acho que eu esperava... Eu acho que teve tanto... Nossa, sabe? Que eu esperava um pouco mais. No sentido, que talvez eu queria um pouquinho de renda. Talvez. Eu acho lindo o tule e tudo, mas eu acho que, não sei, por ser Dolce & Gabbana e pelas rendas de Dolce & Gabbana serem tão famosas, eu esperava um pouco de renda. Assim, o vestido com o véu, eu achei que ficou perfeito. Porque o véu tinha uma renda maravilhosa. Eu não sei se é véu grinalda. Ai, gente, eu não sei, né? Nunca casei, não tô sabendo muito desse mundo. Mas achei muito lindo, porque daí acho que complementou muito bem o tule com a renda do véu. Achei que ficou muito bonito. Mas, sem aquilo, parece que faltou alguma coisa pra mim. Ao mesmo tempo, eu achei lindo o vestido, entendeu? Então, eu não sei se é, porque, nossa, Marina Riberbosa, então eu tava esperando uma coisa de outro mundo. Talvez seja isso. Mas eu achei que ela tava uma princesa. Eu gostei do arranjo de flores no cabelo. Eu achei que tava lindo. Eu achei que vestiu ela muito bem. E eu gostei que ela não foi uma coisa muito over, cheio de coisa, porque o casamento era um casamento à tarde, né? Então, gente, falei, falei, não sei a minha opinião. Eu achei lindo, eu achei maravilhoso. Eu super casaria com esse vestido, eu acho, sabia? Achei muito bonito. Mas eu acho que eu fiquei com aquela coisa de esperar uau por ser o casamento do ano, entendeu? Mas, gente, vestido de noiva é sempre complicado opinar, porque eu acho, assim, uma coisa muito particular. Às vezes eu não gosto, tipo, não gosto mesmo do vestido da noiva, mas a pessoa tá tão feliz e combina tanto com o estilo dela que eu falo, gente, tá lindo, sabe? E eu acho que casamento é muito isso. Eu acho que a noiva tem que estar feliz, tem que estar exalando o estilo dela. Não adianta eu querer colocar meu estilo na noiva, porque é o dia dela, né? Então, eu acho que ela parecia muito feliz, que eu acho que é o principal. Na verdade, eu tenho certeza que é o principal. Ela parecia muito feliz, muito confortável e tava uma princesa, que eu acho que é o que ela queria passar mesmo, né? E vestiu perfeitamente o vestido. Então, eu gostei. Bom, gente, é isso. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários, que eu adoro ler. Vamos comentar aí os looks preferidos, se vocês concordaram comigo, se eu fui muito boazinha. Mas eu realmente dei a minha opinião verdadeira, o que eu achei. Então, deixa aí nos comentários pra gente fofocar juntas, tá bom? Se inscrevam no meu canal, que tem muitos vídeos, muitos vídeos, vlogs de viagem aqui. Eu vou dar muitas dicas pra vocês. E é isso. Beijo.